Eu transformo o meu trabalho de arte e design em uma força de combate, uma força de desperto para despertar os outros e é o que está a acontecer hoje a nível nacional e internacional. Graças a Deus o trabalho consegue chegar e ser compreendido em outros continentes e ter esta aceitação. A minha arte interventiva, ela começa no meu cérebro. Eu desenho todo o cenário e como é que eu quero que as pessoas reajam àquilo que eu criei e como é que eu quero influenciar este grupo de pessoas a mudar a forma de estar, a forma de pensar. Eles fizeram como artista, como interveniente social acima de tudo, as condições em que nós fazíamos os nossos trabalhos, os jovens que nós víamos perdendo-se nas drogas e para o crime e toda esta influência dos transportes, de toda a dificuldade que nós encarávamos no nosso dia a dia para conseguirmos alcançar o que nós queremos ser. Então, toda esta componente transformou-me nisto que eu sou hoje. Eu sou fruto da intervenção social. Para mim, o Azagaya só morreu na parte física e ainda dói-me muito saber que eu não posso mais viver a ele, não posso mais conversar e ter aqueles nossos momentos de gargalhada. Porque depois tornámos-nos amigos, tornámos-nos mais próximos, começámos a trabalhar juntos em alguns projetos. Quando ele mora, nós estávamos a trabalhar no projeto do branding, da imagem dele e já íamos fazer várias coisas. Mas pronto, a morte, infelizmente, não avisa. E eu fiquei muito chocado. Tanto que uma das homenagens que fiz foi logo no dia seguinte e eu pintei o quadro, a t-shirt, desculpa, a chorar. A chorar mesmo. E foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, uma das obras mais difíceis que eu já fiz na minha vida inteira, na minha carreira inteira. A cultura é que identifica um país. Nós só pedimos que nos olhem como pessoas que estão a trabalhar para a identidade visual do país, a identidade cultural do país. É o que nós estamos a fazer. Não estamos para combater ninguém, nenhum regime, nenhum... Então, no dia 18 de março, nós fomos mal interpretados. Nós queríamos fazer a homenagem a alguém que nós admiramos, nós idolatramos até certo ponto, porque conseguiu nos mostrar que, olha, há outras formas de estar, outras formas de pensar e vocês podem exercer essas formas de estar e de pensar sem necessariamente ter que ferir sensibilidades. Então, ele mostrou-nos isso, mas no dia 18 de março ficou claro que realmente não temos direito, não temos direito de mostrar quem somos, o que nós pensamos, como nós pensamos. E é triste para um país como o nosso, que se diz democrático. Infelizmente, fomos mal interpretados. Absolutamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.